E aí? E é um filmaço. Ai, que delícia. Bom saber, porque olha, eu vou assistir agora nesse final de semana. Filmaço, filmaço. É muito doido, porque tem muita gente reclamando como ele é longo, mas ele é muito bem contado. Tipo assim, cada pausa vale a pena, são diálogos muito verdadeiros, sabe? Sabe quando você tá assistindo a um filme e aí você fala assim, putz, podia ter cortado essa pausa aqui? Nossa, que pausa longa desnecessária. Não tem isso nesse filme. Ele é muito bem contado, a fotografia tá maravilhosa. E as atuações, a Lily Gladstone, acho que eu falei isso na semana passada no episódio com a Mikannn. Sim. A Lily Gladstone, eu tenho quase certeza que essa mulher vai ser indicada pro Oscar. Porque ela tá muito, muito bem. A irmã mais velha dela também, excelente, excelente. Eu não lembro o nome da atriz agora e da personagem, são muitos personagens. Então se prepare. Tem cenas maravilhosas que tipo, velho, tá passando na tela do cinema, chega arrepia, sabe? É, foi bom saber. Coisa mais linda. Programa dos Tagarellers, todo mundo convidado. Eu tenho uma dica, faça xixi antes de entrar no cinema. Ah sim, filme longo é isso. Porque o filme tem três horas e meia de duração. Faça xixi, não beba muita água dentro do cinema e vá bem alimentado. Porque eu cometi o erro de não comer nada antes de entrar na sessão do cinema. Então eu saí do filme, eu tava meio hangry. Tá. Porque era cedinho, né? Eu assisti na... Você foi na cabine, né? Eu fui na cabine, então começou ali dez, dez e meia da manhã. Eu saí da sala do cinema, era duas da tarde. Eu queria comer a orelha do Renato. Sim, tem sentido. Eu tava com fome. Será que é gostoso? Então se preparem. Cheiroso ele é. Ai, delícia. Que fofura. Aproveitando que você falou em Micã, um beijo pra Micã. Muito obrigado por ter me substituído na semana passada. Estamos de volta à programação normal. Claro. Você gostou que ela falou que tava com medo do... Ah, é um lugar muito grande pra eu ocupar aqui. Eu falei, tem que ter medo mesmo. Sim, não. A Micã é maravilhosa. É tudo, mas a Micã é maravilhosa. Gostei muito. Ela arrasou. Galera curtiu pra caramba. Curtiu. Comentários amorosos. Mandem muito amor pra Micã nas redes sociais dela. A Micã é muito twitteira. Ela gosta mais do Twitter do que o Instagram. Então manda tweet pra ela, que ela vai ficar bastante feliz. Ah, deixa eu te contar uma coisa, aliás. Eu fui no podcast do Ed. Sim, eu vi. Na semana passada. Eu não sei quando que saiu o episódio. Ed não falou comigo ainda sobre isso. Aliás, Ed, eu preciso saber, cara, pra poder divulgar. A linha de início foi até a Mock, hein? Que orgulho. Não, você não tá entendendo. E nesse dia, eu tive que... A gravação lá começava às dez e meia. Eu tive que sair de casa nove horas da manhã, porque tava demorando uma hora e vinte pra chegar lá. Aí eu não tinha comido nada. Aí a gravação foi longa, porque tava um papo super gostoso com o Ed. É um querido, aliás. Adoro ele. E aí, de lá, eu tinha que sair direto pra Alphaville. Porque eu tinha uma reunião na Panini. Nossa, você atravessou São Paulo. E aí, saindo de lá, eu ainda fui fazer... Ah, eu fui num evento da Sony, de Shaking the Bar, da estreia de Shaking the Bar. Sim. Então eu fui. Da Zona Sul pra Zona Leste? Da Zona Sul pra Zona Leste. Da Zona Leste pra Alphaville. Da Zona Leste pra Alphaville. De Alphaville, eu fui pra Consolação. E da Consolação, eu voltei pra Zona Sul. Cara, você deve ter andado uns 80 quilômetros, viu? Foi coisa pra caralho, assim, no final das contas. Foi bem bom. Foi difícil. No final do dia, eu tava passando um mal. Porque eu não consegui comer direito. Comi um pão seco que eu comprei no mercadinho que tinha ali perto da... Não é? É da casa, né? Onde o Ed grava. É, ele mora lá. Ah, é? Ele mora lá. Ah, não sabia, não. Aquela casa é o QG do Manual do Homem Moderno. Ele mora lá. Maravilhoso. Maravilhoso. Não mora, se esconde, né? Porque longe pra um caralho. Não, pertinho. Adoro gravar lá. Pelo amor de nossa senhora. Pertinho de casa, bom demais. Cruz credo. Ed, eu vou de novo, mas só se você pagar o Uber da próxima vez. Ele paga. Você não pediu o Uber? Ele paga o Uber. Ah, ele vacilou, filho. Ah, não. Eu paguei do bolso. Paguei do bolso, não. Cobrei da Entremiga. Cobrou da firma. Cobrei da firma. Mas eu não consegui comer. Comer um pão seco horroroso. Nossa. Que tinha no mercadinho lá perto. Aí fui comer de novo. Só depois da festa. Ah, não. Mentira. Aí eu cheguei lá na casa da Bel. Falei, eu cheguei. Bel, eu tô com fome. Aí o Tobias tinha comprado salame. Eu comi o salame inteiro do Tobias. Botou um limãozinho ou uma dentada? Não, eu comi um lanchinho. Ah, um lanchinho, tá. Um lanchinhozinho, comi o... Pensei que você tinha feito uma tábua de frios ali. Não, mas, mano, eu comi um pão seco, um pão com salame. Aí no final da noite, o evento onde foi lá o... O lugar onde foi o evento do Shake in the Bar foi ali no centro, perto do Copan. E ali tem o hot pork. Verdade. Aí saindo lá, eu falei, Renato, senhor, vamos comer o hot pork. Aí a gente comeu o hot pork e eu voltei pra casa. O dia é longo. Você não tá entendendo. Essas duas... Duas não. Essas três, quatro. Sei lá, os dois últimos meses. Mano, eu não paro um segundo. Que bom, bastante trabalho. Um segundo, bastante trabalho. Isso aí é fruto do sucesso de uma pessoa talentosa, compromissada e muito profissional. Mais do que merecido. Graças a Deus, é isso aí mesmo. Tô cansada, mas vai dar bom. E eu voltei essa semana com a teoria da conspiração. Pera, não, deixa eu só falar mais uma coisa antes de você trazer as pautas. Tô dando aquele teaser. Tá, deixa eu só falar mais uma coisa. Tem uma teoria da conspiração de hollywoodiana. Eu fui na BGS esse final de semana. E aí? Eu fui porque o aniversário do meu afilhado... É no dia 12, que é o dia das crianças. E eu sempre guardo esse dia pra ir na casa dele. Porque geralmente... A mãe dele é minha prima. E geralmente ela faz uma festinha. Tipo um bolinho, um churrasco, salgadinhos. Esse ano, ele não quis fazer nada. Aí eu falei... Putz, o que a gente pode fazer? Aí o Renato, do nada, ele falou assim... Ah, é porque o fulano me deu o ingresso. Aí eu... Você quer ir? Aí eu... Vamos levar o Dudu? Porque o Dudu adora... O Dudu é meu afilhado. O Dudu adora videogame, essas coisas e tal, não sei o quê. Aí ele... Vamos. Aí conseguimos o ingresso pra nós dois, né? Pra mim e pro Dudu, com um amigo do Rê. E aí a gente foi. Mano, aí foi outro dia que eu saí da Zona Sul. Fui buscar o Dudu em Mauá. Ok. Fui pra Zona Norte. Onde que é a BGS? No Expo Center Norte. Tá. Fui pra Zona Norte. Voltei pra deixar ele em Mauá. Aí eu fui pra Liberdade, pro aniversário da Liv, Brandão. Aham. E aí depois eu voltei pra casa. Tá? Na correria mesmo, hein, Fê? Só tu tá entendendo. Mas a BGS, divertido, aglomerado, zoado? Muito, muito cheio. Muita fila. Muita fila. Tipo, filas absurdas, assim. Filas absurdas. Isso porque não teve PlayStation e Xbox esse ano, fiquei sabendo, né? Não teve. Na verdade, assim, a PlayStation estava dentro de alguns stands. No stand de Mortal Kombat. Você podia jogar no PlayStation. Tá. No stand de FIFA, que agora não é mais FIFA. Eu descobri. É FC 2024. Ah, é? Não é mais FIFA? Não é mais FIFA. Que absurdo. Porque a EA não quis mais pagar o licenciamento da FIFA, porque tava muito caro. Chama FC 2024 agora. Corrige-me se eu tiver errada. Essa foi a informação que eu recebi e eu tô repassando só. Também tinha. Então, assim, eles estavam presentes com o PlayStation 5 dentro dos stands pras ativações. Tá. Não tinha um Xbox em vista na CCXPO. Na... BGS. BGS. Será que rolou em boicote do Xbox? Parece que sim. Eu não sei. Essa fofoca eu não tenho. A gente precisa trazer o Prandas de volta. Boa. Então, a gente não conseguiu fazer muita coisa lá dentro. A gente andou, olha os stands. O Dudu. A única coisa que ele quis fazer é que eu falei, você quer ficar na fila? Aí ele, não. Aí eu falei, e esse, você quer ficar na fila? Não. E esse, você quer ficar na fila? Não. Aí ele falou, o que ele falou sim foi o FC 2024, que ele ama jogar FIFA. Ele jogou o fifinha dele lá. Você jogou com ele? Foi uma partida só. Eu? Eu. Eu. Aline, é só pegar o mocinho. Você corre pela lateral e cruza e faz gol de cabeça. É, mas que botão que eu vou apertar? Não precisa. Não precisa. Qualquer um lá funciona. Ah, você tá maluco. Desde 97. A FIFA 97 já era assim, já. Sem condições. Mas eu quero saber da sua folga. Como que foi? Minha folga foi maravilhosa. Tirei uma semaninha de paz, de alegria, lá na Rio Grande do Norte. Fui pra, a gente, aterrissa em Natal. Depois fomos pegar um carrinho e vai até a Praia de Pipa. É um lugar muito gostoso. O Lu e eu já conhecíamos, dois anos atrás, a gente descobriu esse eco-resort que eles têm lá. Muito gostoso. E fez calor os dias que vocês estavam lá? Todos os dias calor. Não choveu? Assim, quando chove, lá não chove. É muito difícil chover. Mas quando chove, assim, é uma gotinha ali, flém, já parou. Entendi. É nem cinco minutos de mini chuva. Eu não sei se vocês sabem, mas o Michel, ele foi tocado por um anjo quando ele era criança e nada dá errado na vida dele. Nada. Vocês acham que eu tô exagerando? Mas eu não estou exagerando. Nada dá errado na vida desse menino. Eu tenho até uma história sobre isso, porque na volta, né, eu comprei um... A gente foi só com mala de mão e com mochila, pra não despachar nada, né? E tudo bem, você pode até com três volumes no avião. Aliás, não pode mais. Se você tá com três, você é obrigado a despachar um. Ah, é? Na volta, eu tava com preguiça de fazer minha mala, porque ela ficou muito bagunçada por causa da roupa suja. Eu comprei uma sacola pra botar minha roupa suja. Então ia ficar com três volumes. Aí a Lu falou, mas você vai ter que despachar. Não, eu dou um jeito. Como assim, eu dou um jeito? Não, então deixa comigo. Mas não pode. Deixa comigo. Aí a gente tava embarcando. Aí a moçinha falou, senhor, você vai ter que despachar um volume, porque só pode dois. Eu falei, não, mas não se preocupa, não. Essa aqui é só roupa. Eu consigo colocar embaixo do meu banco, não atrapalha. Aí a Lu falou, eu sabia, é de boa, é tranquilo, pode dar certo. Mano, nada dá errado na vida do Michel, nada. Aliás, eu gostaria de te lembrar. E aqui eu vou trazer um pequeno update pra vocês. Nessas últimas semanas, que eu falei pra vocês lá atrás que outubro ia ser complicado, da primeira vez a gente não veio gravar, porque enfim, a gente teve o acontecimento na vida de Bubu e não rolou a gravação. Então acabou que o Michel não precisou se mexer. Na semana seguinte, foi o Michel que agitou com a Mikannn, antes de eu entrar em contato com ela e tudo mais. Porque o Michel já tinha um contato mais próximo e tudo mais. Semana que vem eu não vou estar aqui de novo. Já tá resolvido, faz duas semanas quem vai estar aqui no seu lugar. Quem que vai estar aqui no meu lugar? Surpresa. Mas já tá resolvido duas semanas. Isso foi fácil, só resolvi assim, a Flam. Eu duvido que já esteja resolvido. Prometo. Duvido. Como assim, Bubu sabe até? Se bem que hoje a pessoa que falou que ia vir falou que ia ter uma viagem, você escutou essa? Então talvez você precisa de um plano B, precisa resolver isso aí. Eu quero muito saber quem é. Eu não sabia disso, gente. Mas enfim, o Michel é assim, ele fala, ah não, vai dar tudo certo. E aí, magicamente, dá tudo certo. É poder do otimismo. Enfim, pautas agora. Pautinhas pautudas, pautosas, essa semana estão pegando fogo. Antes da minha teoria da conspiração, eu tenho uma teoria da conspiração que eu acho que ela é embasada e talvez você feche comigo. Mas antes, a gente tem um assunto aqui que foi muito bombante, que aconteceu na semana passada, que é o seguinte, estúdios abandonam mesa de negociações com o sindicato dos atores de Hollywood. A gente estava aqui presumindo de que depois que fechou com os roteiristas, com os atores ia ser mais fácil. Você falou isso, eu concordei com você, porque muitas das exigências são parecidas. Então como os estúdios meio que cederam essas exigências, para os atores ia ser tranquilo. Gostaria de dizer que eu conheço muita gente da indústria do entretenimento que, tal qual nós, também ficou chocado porque também imaginou que a greve ia acabar na semana passada. E aí, surpresa! Não. Cara, o que aconteceu na semana passada foi muito bizarro porque os estúdios ficaram tão putos que eles oferecem... Quer saber? Então, ó, o nosso acordo... Nós vamos oferecer hoje para vocês um acordo pior de antes da greve. Terminou as negociações na semana passada com um acordo... Eles oferecendo um acordo pior do que no início das greves. Ou seja, retrocedeu para caramba. E qual é? Qual foi o ponto que o sindicato dos atores trouxe que os estúdios falaram? Vocês estão malucos. Não quero mais conversar com vocês. Vamos ver. O sindicato dos atores exigiu uma porcentagem de todo assinante dos streamings de todas as plataformas. Eu dei uma estudada aqui, eu escutei lá um porta-voz do sindicato. Ao que parece... Eu vi isso. 5% não era? Não, então... Eu não sei se tem uma porcentagem, mas existe um valor, que é o valor de 51 centavos. Eles querem 51 centavos... Não era 5%, era 51 centavos. De cada assinante dos streamings. E eu vou falar para vocês, isso realmente é muito complicado. Porque agora os atores estão querendo praticamente royalties. Eles estão querendo ser parceiros. Não é royalties. Eles estão querendo ser sócios dos streamings, basicamente. Então, mas é como se fosse um royalties. Quando você pede participação de venda, isso é como se fosse um royalties. Cara, e royalties é uma parada muito complicada. Royalties é um negócio que fode o cash flow de qualquer empresa. Normalmente, royalties você consegue dar para o investidor quando a sua margem, principalmente quando você está oferecendo um produto, é muito alta. Então, cara, você tem um produto que te custou 3 centavos e você vende ele... Falou, pipoca de cinema. Isso, e você vende a 10 reais. Aí você tem uma puta margem. Aí você tem um investidor que fala, ó, seguinte, como você tem bastante margem, eu vou colocar, eu vou injetar aqui um milhão nos seus negócios. Em vez de eu ter uma porcentagem muito grande dos seus negócios, eu quero um real para cada um desses que você vendeu para sempre. Normalmente, royalties é um negócio meio que perpétuo, meio que eterno. Aí você tem essa liberdade de oferecer royalties. Mas, cara, é praticamente isso. Aí é o sindicato querendo ser sócio dos streamings. Esse dinheiro iria para o sindicato, é isso? Então, eu não sei direito como funcionaria esse fundo, para onde vai o dinheiro, mas basicamente é isso. Os atores teriam acesso a esse valor extra de cada assinante dos streamings. E os streamings falam, cara, isso não existe, acabou a conversa, vou até oferecer pior para vocês. Foi isso que fudeu o rolê. Bem complexo. Porque é algo que a gente já vem falando aqui há algum tempo. Inclusive, eu não sei se isso está na pauta de hoje, mas a Netflix anunciou que vai abrir uma loja. Está, está na pauta. Em Los Angeles. E isso, para mim, todo o esforço que a Netflix tem feito para licenciar a marca, e não só licenciar as propriedades intelectuais que eles têm no catálogo deles, tipo Stranger Things, Bridgerton, enfim, esse número de séries. Mas eles estão licenciando a própria Netflix. Tipo, eu já falei aqui de um press kit que eu recebi, aliás, eu amei, tá? Um press kit que eu recebi da Dolce Gusto, que tinha a cápsula da Netflix. Sim. Era a cápsula da Netflix. Então, assim... Sabor Netflix. Sabor Netflix. O que quer que isso... Muito boa a cápsula, aliás. É um leitinho com café gostosinho, docinho. Aquele gostinho de gotas de choro do Henry Cavill. Delícia. Mas todo esse esforço que eles vêm fazendo para... Eles já tinham anunciado... A gente já tinha falado aqui sobre aquele restaurante que eles tinham aberto lá em Los Angeles também, que chamava Netflix Bites. E agora, não é incomum para a loja, para uma marca ter loja. Em Nova York, isso é muito normal. A NBC tem uma loja lá dentro do 30 Rock. Se você vai nos estúdios, tours... Cara, eu acho que não tem mais. Eu acho que essa lojinha cremosa fechou. Mentira. A última vez que eu fui, não tinha mais. Não acredito. Era parada obrigatória essa lojinha para mim. Não sei se você sabe, mas eu durmo até hoje com um picoque. Uma almofada do logo da NBC. Ela foi diminuindo. Ela ficava ali no térreo, logo na entrada. Ela era terra inteira. Aí eles botaram lá para baixo, diminuiu bastante. Acho que agora não existe mais. Caraca. Mas enfim, o que eu queria dizer é que não é incomum isso existir. Os canais terem loja, principalmente num lugar onde é turístico. Então saída de Studio Tour lá em Los Angeles. Tem loja que você pode comprar itens exclusivos, que só vende lá. E tudo está atrelado às marcas. Mas o fato da Netflix estar abrindo essa lojinha, me acende uma luz do tipo... Cara, eles estão desesperados para complementar a renda. Cara, isso que a gente pode até acelerar a pauta e falar sobre isso agora. Essa iniciativa da Netflix de entrar... Cara, eles estão praticamente entrando no mercado de varejo. Isso é muito louco. Porque assim, eles realmente tiveram essas experiências dos restaurantes pop-ups. Eles fizeram alguns experimentos. Nos últimos anos, eles tiveram por volta de uns 40 experimentos pop-ups. Pop-up é aquele negócio que ele abre e fecha. Não é para sempre. Não é permanente. Então eles fizeram esse restaurante aí do Stranger Things. Eles fizeram um negócio lá para cobrar ingresso para você... Em Nova York também tinha o negócio do Stranger Things. Fizeram o negócio de Bridgerton. Fizeram o negócio de The Witcher. Então eles experimentaram tanto coisas que envolvem comes e bebes, como experiências onde você comprava ingresso, pagava ingresso para ter alguma coisa imersiva ali das séries deles. Agora o que eles querem fazer é realmente terem lojas físicas fixas. Então você vai ter ali um cantinho para você tirar uma fotinha com o background do Stranger Things e comer um hamburguinho, tomar um refrigerantezinho, tomar um chope, comprar merchandising, comprar mercadoria. Então, mas essa é a grande questão. E eu trouxe, enfim, eu importei essa pauta um pouco antes aqui, exatamente para dizer, se a Netflix, que é a única, e reitero, a única streaming, o único streaming, que é 100% baseado em assinatura, que não tem nenhum tipo de renda vindo de nenhum outro lado, como todos os outros têm, que têm estúdios, que são empresas de tecnologia, enfim, qualquer outra renda. Imagina se eles começam a ter que dar uma porcentagem da assinatura deles. Sim, não, eu acho que isso é inviável. E imagina o que isso não gera para os outros sindicatos. Tipo, peraí, por que eles estão ganhando e eu não? É inviável. É a mesma coisa que a HBO repassar o lucro lá atrás, na época, de uma parte da assinatura. Não faz sentido isso. Eu acho que isso é inviável por duas questões. Eu acho que realmente ferra o cash flow deles, e isso abre um precedente também para outros sindicatos. Daqui três anos, eles vão ter que negociar de novo. Eu acabei de falar. Então, e não só isso, mas no mundo. Sim. Do mundo todo. Eu expandi o que você falou. O que você falou, eu concordo 100%. E esse precedente, ele é global. Ele não é só ali os sindicatos de Hollywood. Então, por isso que eu acho que isso não vai acontecer. Se o sindicato dos atores faz isso um deal breaker, falando, vamos ficar em greve até aceitar isso, fudeu. Fudeu. Sabe? É, vai ser bem complexo isso. Porque não faz sentido. Faz sentido. É que assim, hoje... E é o que a gente fala aqui toda semana. A gente entra de novo numa questão de... Não tem muito para onde correr. Porque é isso. Tipo, se você tinha uma série e era exibida uma vez na TV Linear, você ia receber uma quantia toda vez que ela fosse revendida. Sim. Toda vez que ela fosse ser reexibida em algum outro canal, você recebia uma quantia disso. O que não é mais a verdade hoje em dia. Por causa dos streamings, elas estão permanentemente disponíveis em um lugar fixo. Como que você corrige isso? Não tem como corrigir isso. Que é exatamente o que os atores estão tentando fazer. Corrigir isso de alguma forma. Só que é isso, tipo... Já é uma quantia relativamente baixa. Se você para para pensar na quantidade de assinantes que existem no mundo para o preço que custa uma série, a conta não fecha. Que é o que a gente fala aqui desde o começo. A conta não fecha. Como que você corrige isso? A gente volta para a estaca zero, que é. Não tem. Não tem solução. O que eu tenho notado também é que a Netflix... Uma coisa que eles já fazem faz tempo. Mas agora aumentou muito esse negócio de licenciamento. Você falou da caixinha, da cápsula de Dolce Gusto. Tem agora Lacoste, tem Moletom. Vai ter sorvete do Bate de Latte de Stranger Things também agora recentemente. Teve um outro licenciamento de Stranger Things que eu vi essa semana. Não sei se tinha alguma hamburgueria famosa. Mas acho que abriu muito o leque para licenciamento. Cara, eles estão... Do mesmo jeito que a Disney é difícil de fazer licenciamento, porque eles têm uma preocupação muito grande com atrelar a comida deles a comidas saudáveis. Enfim, que sejam algo, sabe? Que não sejam fast food ou muito cheias de açúcar. Isso é real, tá? A Netflix tá no... Foda-se, velho. Ela tá assim, vai. Quem que é? Quem que é? Porque querendo ou não, faz sentido você atrelar ao... Hoje, o maior asset da Netflix é a propriedade intelectual dela. São os títulos bem estabelecidos que eles continuam lançando. Então, Stranger Things, The Crown, que tá voltando aí, que é mais difícil de licenciar, obviamente, porque ela envolve pessoas reais. The Witcher, Bridgerton... O Lupin... Exato. Round 6, gigante. Também. Então, você pega esses conteúdos que, teoricamente, entre aspas, não necessariamente tem um rosto atrelado a eles, né? Se você para pra pensar em Stranger Things, beleza, tem a Eleven, mas tem o Demogorgon, que não é um rosto. Você pode vender pra caralho o rosto do Demogorgon, que é diferente do que o Harry Potter, que a gente até falou sobre isso no programa passado também, que o Harry Potter passou, que foi como é que a gente vende produtos de Harry Potter sem colocar a cara do Daniel Radcliffe ali. Que é o que a Netflix tá tentando exatamente burlar. E eles, usando a propriedade intelectual deles, precisam completar essa renda. É mais ou menos uma coisa do que trabalhar em dois empregos. Round 6 vai ser uma propriedade intelectual que eles vão, assim, espremer essa laranja até o bagaço. O reality show que vai sair agora, acho que no mês que vem, parece ser muito legal. Eles vão oferecer o maior prêmio na história da televisão. São milhões de dólares, absurdo. Eu vi, é um negócio absurdo, né? Absurdo. E tem também, eles fizeram, um desses pop-ups físicos que eles fizeram, era uma gincana de Round 6. Você pagava lá, acho que, 39 dólares, entrava lá e você tinha um joguinho lá de uma hora e dez pra você e seus amigos, pra você fazer as provas do Round 6. Real, você vai lá, paga o ingresso. Pô, deve ser legal demais. 39 dólares? Ah, pagaria, deve ser muito legal. Ah, super, adoraria brincar a gincania do Round 6. Isso aí, eu ia adorar. Aí entramos na minha teoria da conspiração. Eu tô achando que Hollywood... O Hollywood não. Eu tô achando que os estúdios e os streamings estão se preparando para uma retaliação à Hollywood em forma de um boicote velado. Eu vou te falar por quê. Eu vi duas notícias recentes que me falaram... Acendeu aqui, sabe, a mente da teoria da conspiração. A primeira notícia é essa aqui, ó. Warner Bros. Discovery anuncia plano de expansão para Warner Bros. Studios Livestream. Livestream. A com? Ah, sim, eu vi isso. Olha só, eles anunciaram a construção de um... Livestream é próximo de Londres, tá? Isso. Eles anunciaram a construção de um novo estúdio de cinema e televisão de última geração. E só, desculpa, já existe um estúdio lá em Livestream, da Warner. Já, expansão. Eles vão expandir esse estúdio. Não, e olha só, apenas essa expansão envolve a adição de 10 novos palcos de som e 400 mil pés quadrados adicionais de espaço de produção e suporte. A inovação do projeto, que aumentará a capacidade de produção da WBD em mais de 50% lá no Reino Unido, começa em 24 e eles planejam fazer essas reformas, essas expansões até 2027. E lá será a casa da DC Studios. Todos os filmes do James Gunn vão ser filmados no Reino Unido, não vão ser filmados na infraestrutura de Los Angeles. Então, olha isso aqui, falei, interessante. Aí eu até peguei aqui uma aspas do Simon Robson, que é o diretor de operações da Warner Bros. Olha o que ele falou. Estamos orgulhosos não só de aumentar as nossas produções em Livestream e de torná-la o principal centro do DC Studios, mas também de aumentar as nossas contribuições econômicas e comunitárias para o setor criativo do Reino Unido. Eu falei, ah, olha a atenção que eles estão dando para uma coisa meio que nova. Eles sempre trabalharam lá no Reino Unido, beleza, mas essa expansão milionária me chamou a atenção. Mas eu acho que apertou aqui, assim, né, quando essa greve rolou. A maior, a greve mais longa da história. Sim. Aí a segunda notícia que me despertou a mente da teoria da conspiração é essa aqui. Executivos da Sony preveem que projetos de TV europeu em breve terá a mesma qualidade que o americano pela metade do custo. Eu falei, irmão, o que vocês estão falando? Eu e a Mikannn falamos sobre isso no programa passado também, sobre a gente estar chegando num ponto onde a gente vai ter uma... Não é uma quebra, mas vai rolar uma... Um problema muito grande em Hollywood por causa do... É tipo, não é a revolução dos streamings, porque a revolução foi lá atrás. A gente está chegando no início da queda. Porque é isso, tipo, está todo mundo tentando sair. O streaming é algo que não dá dinheiro. Como que a gente corrige todas essas cagadas que foram feitas num médio prazo? Porque se você para para pensar, a chegada da Netflix aqui no Brasil foi em 2012, né? A gente já falou sobre isso. Tem 10 anos. A Netflix existe há uns 15. Por aí. Na forma como a gente conhece. Porque ela já existia antes como locadora... De DVD. Delivery, né? Em casa. Ela deve existir há uns 15 anos. Então a gente está falando de um médio prazo de 15 anos, onde todo mundo pôde olhar para esse desenvolvimento, entender... Mano, não é difícil, é isso. Se a gente está falando isso aqui há dois anos, os caras que trabalham com isso todos os dias deviam ter olhado para isso e falado... Gente, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Por que está todo mundo investindo no bagulho? Mas todo mundo investiu no bagulho e agora eles estão colhendo as frutas que eles plantaram 10 anos atrás. Então assim, a gente está chegando num ponto onde Hollywood vai passar por uma crise fudida. Fudida. Eu acho que sim. Olha só, olha aspas da executiva que comanda os estúdios da Sony Pictures na Europa. Temos um ambiente muito favorável em termos de custos em locais como Espanha, Itália, Grécia e Bélgica. Grécia? Grécia. Grécia. A combinação de um sistema muito rentável e de um conjunto de talentos é uma vantagem competitiva e incrível para os estúdios europeus como o nosso. Mano, essa crise vem aí. É isso, assim. A gente agora vai passar por... A minha sensação é que a gente vai passar por ondas de crises. É isso, sabe? A gente passou pela primeira crise que foi o boom dos streamings. Ninguém tendo dinheiro, eles tendo que ajustar. Ah, Netflix perde assinante. Fulano perde assinante. Ou aparece um streaming novo. A gente passou pela segunda onda, que foi a greve. A gente está chegando agora na terceira onda. Bom, é. Na greve. E a gente está chegando agora na terceira onda, que eu acho que vai ser isso aí. Vocês até comentaram na semana passada, você, Mikann, sobre a sindicalização dos artistas de VFX. VFX, da Marvel, da DC. Eu até fico preocupado, eu fico pensando, será que isso é uma boa ideia? Porque é isso. Daqui a pouco os estúdios não vão usar a galera de Los Angeles e vão usar estúdios de VFX da Europa. Mas eu acho que a gente está trabalhando principalmente com a internet e com essa globalização dos conteúdos, onde a gente está chegando num nível que não vai ter mais para onde eles correrem. Porque é isso, assim. Se você não sindicaliza, vai ser um trabalho marginalizado, que vai continuar uma bosta. Que é o que está acontecendo agora. Tipo, a gente tem artistas de VFX que sempre entregaram um trabalho de qualidade, que não estão mais conseguindo dar conta da demanda. Não conseguem dormir, está absurdo. É isso, eles não conseguem dormir e, ao mesmo tempo, eles não conseguem pagar as contas. Sim. Sabe? Então, por mais... Mas eu tenho medo dessa galera ficar abandonada no final das contas. Mas é isso, se você correr para outro país, se você exportar esse negócio, vai continuar tendo o mesmo problema. Porque vão ser pessoas que vão estar overworked, que vão estar ali trabalhando demais, fazendo muita hora extra sem dormir, recebendo mal, que vão continuar entregando um trabalho medíocre. Então, se você chega no ponto onde ou você paga direito para o trabalho ser bem feito, ou você vai continuar entregando um trabalho ruim. É bem foda, né, cara? Nossa, que raiva que eu fico disso. Isso, eu acho que vai chegar num ponto onde vai estar cada país. Vai ter o seu sindicato? É, é bem provável mesmo. Sabe? Porque senão... Aí tudo bem. Acho que o problema é esse. O problema é se o sindicato fica só nos Estados Unidos. Aí ferra geral, ferra o mundo todo. Mas aí tem que ser a classe do país, entendeu? E aí as leis trabalhistas são diferentes em cada país. Aí a gente entra num outro debate, que eu acho que nenhum de nós tem, enfim, bagagem para trazer para a mesa, que é, cara, quando você começa a contratar gente de fora, quando você começa a terceirizar o trabalho, você tem que trabalhar de acordo com as leis trabalhistas daquele país. Então, a gente sabe que existem países onde as leis trabalhistas são muito precárias e conseguem entregar um trabalho, tipo, é isso? Por isso que você compra nas lojas chinesas na internet, porque fica muito mais barato. Mas qual é a qualidade final daquele produto? Qual é a qualidade de vida das pessoas que estão fazendo aqueles produtos? E no final das contas, a gente sempre entra nesse quesito. A diferença é que a brusinha que você vai comprar, que vai se desfazer em duas semanas, é diferente do filme da Marvel, que tem que ganhar bilhões para conseguir suprir o orçamento inicial e vai ser uma bosta e ninguém vai assistir. Essa é a diferença, entendeu? A gente está falando sobre a quebra de uma grande indústria por causa de um trabalho terceirizado que não vai ser de acordo com o que eles entregavam 10, 15 anos atrás. E desculpa, chegar num ponto onde a qualidade do efeito visual cai, com a... Porra, velho! Sabe que eu assisti Mega Tubarão 2 esse final de semana na HBO Max. De zoeira, para comentar no derivado do cast. E sabe o que eu desculpa? Entendi, Bubu? É. O VFX do Mega Tubarão 2 é melhor que do Flash. Ah, é? De tão médio. É ruim. É melhor. É ruim, mas é melhor. É melhor. Não é incrível isso? É melhor. A demanda de efeito visual que tem num filme tosco com o Mega Tubarão 2 é absurdo. Não dá para acreditar que esse filme existe. Ele existe também muito por causa do investimento chinês, inclusive. Total. Muito. Mas você sabe que tem um ator chinês que é um dos maiores atores da China, né? Mano, ele é tão importante no filme quanto Jason Statham. Claro. Porque ele é muito heróico. O cara é para ser um cientista nerdão. O cara é heróico. Quer se sacrificar toda hora no filme. E ele fala mandarim o filme inteiro. É aí. É mercado chinês. Deu para entender por que esse filme existe assistindo ele. Sim. E eu gostei. Foi uma experiência legal. É, foi legal, não é? Mas foi bom ver em casa. Acho que essa tarde de cinema não dava. É. Mas foi em casa, foi bom. Aí você falou de Marvel. Tem uma notícia que circulou muito na semana passada, que é legal até a gente comentar agora. Porque, cara, eu fico tão puto com essa notícia. Mas tão puto. Porque olha só. Disney Plus anuncia reset total na série do Demolidor. E pretende reformular. Não só isso, né? Eles resetaram a série do Demolidor. Demolidor. Imagina só. Demolidor. A nova série do Demolidor. Eles encomendaram 18 episódios. Eles estavam com 9 prontos. 9 prontos. Kevin Feige foi lá e falou isso que tá uma bosta. Joga tudo no lixo. Nós vamos começar do zero. Demite todos os roteiristas diretores. Aí, eu acho que essa decisão... Falei, cara, beleza. Eu vejo isso como um comprometimento. Mas você sabe por que ele conseguiu fazer isso? Por quê? Por causa da greve. Se não fosse a greve pra pausar todas... É sério, isso tá escrito na matéria. Sim, sim, sim. Se não fosse a greve pra pausar todas essas produções, ele talvez não tivesse parado pra olhar o que já foi feito, analisado e falado. Não dá pra lançar isso. E tá tudo pausado, né? Então ele teve esse tempo de analisar. Exato. Mas aí eu vejo isso como... Beleza, existe um comprometimento de entregar uma boa série. Pelo amor de Deus, Seboné! Mas o que me deixa puto é a forma como eles estavam fazendo séries até agora. Porque vamos fazer uma reformulação. Aí quando você lê a reformulação, eles simplesmente vão fazer o que a indústria televisiva faz nos últimos 80 anos. Michel, me dá a mãozinha. Pelo amor de Deus. Na live que a gente fez na sexta-feira, rolou todo um rant meu que eu tô falando. Eu falo exatamente isso. Eu tô assim... Parabéns por fazer o mínimo, Kevin, faz. O arroz com feijão. Não, é o mínimo. Ele tá fazendo o básico. Ah, agora a minha série vai ter um showrunner. É tipo, parça! E não tinha até agora? Nós vamos encomendar um episódio piloto pra ver se funciona primeiro. Caralho, mano! É assim, é. Eu fiquei estupro quando eu li essa notícia. E aí na live, na live, eu assim... Ai, sabe? Falei tudo que eu precisava falar. Então, não sei se quiser, mas Pedrinho, põe um pedacinho aqui de eu falando tudo lá. Fiquei até que a veia apareceu na testa. Desculpa, eu não tenho problema com você querer fazer um formato diferente. Eu não tenho problema nenhum com você falar assim. Eu vou pegar isso aqui que tá sendo feito há, sabe, 50 anos, há meio século. E eu vou criar um negócio diferente. Mas daí, meu filho, você faz um negócio diferente mesmo. Você não faz meio lá, meio cá. Você não pega um filme e picota. Não faz sentido. Se você quer... É a mesma coisa que eu falo toda semana lá no Falando de Nada. Você quer fazer série pra sair tudo de uma vez? Então você faz série pra sair tudo de uma vez. Se você quer fazer série pra sair semanal, você me deixa um gancho. Não vou nem meio me aprofundar porque você já falou tudo. E detalhe, fizeram uma piada muito boa na live que era Agora vai ser Demolidor, Born Again, Born Again. Reborn Again. Porque é isso, cara. Eu não consigo... Beleza, a gente já tá falando sobre isso há algum tempo, que é... Ai, qual é a solução? Eu fiz... O painel que eu fiz lá na Expocine era sobre o burnout do entretenimento. Mais especificamente sobre como a Marvel tá numa toada que, tipo, não dá mais pra eles continuarem assim. E eu sinto que, no final das contas, de novo, essa greve foi boa pra o Kevin Feige poder parar e analisar o que tava acontecendo. Porque, véi, imagina se ele soltasse esse negócio. Aí, eu olho isso. Eu olho essa iniciativa. Eu tô vendo a projeção de as Marvels. Isso tá indo super mal. As Marvels tá sendo projetado pra ser o maior flop na história da Marvel Studios. As pré-vendas estão lá embaixo. Isso me deixa bem chateada, por um lado. Porque é isso, tipo, mano, é um filme protagonizado por três mulheres. E isso você fica... Mas eu não acho que ele tá flopando por ser protagonizado por três mulheres. Eu acho que tem culpa no cartório. Ele tá sendo protagonizado porque, junto com a Capitã Marvel, tem duas mulheres que ninguém sabe quem é. Exato. Esse é o problema. Ninguém sabe quem é a Monica Rambeau. Ninguém sabe quem é a Kamala Khan. É. Essa é a grande questão. As pessoas estão perdidas. Mas quem são essas pessoas? Da onde tem... Essa estratégia de levar a galera de série que ninguém viu pra um puta blockbuster... Eu tava vendo o orçamento desse filme. É desesperador, cara. O orçamento de as Marvels tá na casa dos 350 milhões de dólares. Mas você viu que esse filme, acho que na China, ou não lembra em quais mercados, ele não vai chamar as Marvels. Ele vai chamar a Capitã Marvel 2. Ah, não sabia disso. Mas vamos lá. Em mercados selecionados, ele vai chamar a Capitã Marvel 2. Deixa eu só... Desculpa. Eu acabei de lembrar que eu tava no raciocínio que é exatamente sobre isso. Tipo, o que a gente falou lá no painel da Expocine foi sobre o rolê da Marvel e como resolver. E aí, o que eu falei lá na hora, e agora eu tô vendo que eu tava certa, no final das contas, que é... Não tem o que fazer. Porque eles vão precisar parar e reanalisar o que tá sendo feito. A minha sugestão é essa. Kevin Feige, vamos resetar a porra toda. Não precisa resetar. Ele precisa respirar. Ele precisa parar e olhar pro bagulho. Porque é isso. Mano, ele tá com tanta bolinha no ar, ele tá com tanto pratinho, equilibrando tanto pratinho, que ele não consegue mais saber que prato que ele tá equilibrando. Mas sabe o que acontece? Esse é o momento estratégico pra resetar tudo. Pois. Aproveita a greve. Não só isso. Porque eles estão prestes a anunciar o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico pode representar o reset da Marvel nos cinemas. Por que que acontece? Aí você lança o Quarteto Fantástico, em vez de você começar... Beleza, né? O MCU começou com Homem de Ferro. Esquece. Vamos começar agora com o Quarteto Fantástico. Já assume que nesse universo tem os X-Men. Faz um filme do X-Men. E, mano, faz um filme-evento do Quarteto com os X-Men enfrentando o Galactus. Caralho. Puta que pariu. Já traz surfista prateado. O problema é que eles já começaram um monte de coisa, né? Tesora essa porra. Não dá mais pra trabalhar esse negócio da Guerra Secreta, do Kang. Esquece a putaria. Não, e detalhe, que eles abriram tanta aba que esse navegador tá dando crash. Pois é. Um, não dá mais pra acompanhar o que que tá acontecendo com cada personagem que tá em qual universo, fazendo o quê. Qual Kang é qual, que é outra coisa complicada. Tem todo o rolê do Jonathan Majors também. Ninguém sabe pra onde vai. Nem espera. Não importa se esse homem é inocente ou não. Já tesora ele da parada. Mas é isso que é complexo, sabe? Porque, teoricamente, ele já deu início em tudo isso. E aí a gente chega no ponto também que foi algo que a gente discutiu lá no painel da Expocine, que é o problema de você já ter começado tudo isso e ser uma história contínua. Porque é isso, assim, quando você parar pra pensar, não tem ponto de entrada. Como que eu entro nesse universo? É verdade. Bem pensado, né? Não dá. Não tem por onde você falar assim. Tem que ser um nerdola de 20 anos acompanhando a porra toda. Exato. E isso é muito complexo, principalmente quando você começa a envolver as séries de TV. Eu lembro que, sei lá, 10 anos atrás, eu defendia que as séries precisavam fazer parte do universo. Mas eu acho que elas têm que fazer parte do universo com um pouco de separação, sim. Ou pelo menos uma explicação de quem são aquelas pessoas, sabe? Um flashback. Traz alguma informação, porque ninguém é obrigado. Eu acho sacanagem no caso de Agents of S.H.I.E.L.D., por exemplo, que, mano, Agents of S.H.I.E.L.D., coitada de Agents of S.H.I.E.L.D., que ela era, mano, uma coitada que ficava no canto. Era uma renegada, Tudo que acontecia nos filmes tinha que acontecer na série, mas absolutamente nada do que acontecia na série impactava os filmes. Aí dá dó, né? Você fala, porra, velho, coitada da série. Ela não pode fazer nada de diferente. Mas olha só, a série acabou indo bem. Teve múltiplas temporadas, teve um fandom fiel. Tinha qualidade. Mas a gente tava falando de outra época da televisão também, né? Sim, no canal que tá sendo a venda, na verdade, era da ABC. Então. Tá à venda hoje. Não existia streaming. Era bem difícil. A gente não tinha essa saturação de super-heróis. Mas é isso, assim, a gente chegou num ponto da Marvel que, mano, juro, se o Kevin Feige não fizer com mais coisas o que ele fez com o Demolidor, não vai dar certo. Porque aí ele vai fazer outra do Demolidor, que vai ligar com XYZ, que você tem que ter assistido o bagulho que saiu em 2012, que... Não, vai... Não, e aproveitar que eles vão resetar o Demolidor. Traz a Carrie, traz o Fog. Porra, porque até agora só tá o Charlie Cox e o D'Onofrio lá. Sim. O do Rei do Crime. Beleza, são os principais. Não daria pra fazer sem eles. Mas já que vai resetar, porra, manda um zap pra galera do elenco lá da Netflix participar desse novo reboot. Mas às vezes eles não querem mais. Às vezes eles querem fazer outra coisa. Pode ser. Mas eu acho que isso também dá uma atrapalhada. Dá demais. Dá uma atrapalhada, sabe? Enfim. Ah, é muito complexo tudo isso. E é por isso que eu acho que a crise... A crise vem aí. Ó a crise. Ó a crise. Sim. Olha aí. Bom, e pra encerrar nossa pautinha, nós não poderíamos deixar de falar dela, né? A nova rainha dos cinemas que ela atende pelo nome de Taylor Swift. O que o Eras Tour está fazendo nos cinemas é um bagulho inacreditável. Só no seu primeiro final de semana, o Eras Tour nos cinemas americanos está faturando ali na casa dos 97 milhões de dólares. Então, o Renato tinha me falado que ele era pra ter ido melhor. que ele não foi tão bem quanto ele estava projetado. Ah, é? Isso não quer dizer que ele foi mal, tá? Isso quer dizer que, tipo, ele não atingiu as expectativas iniciais que o... Mas se tornou o maior show ever dos cinemas. Sim, isso é foda pra caralho. Isso é muito foda. Mas é isso, assim, tipo, as pessoas estavam com a expectativa maior. Eu entendo que a expectativa estava maior porque é a Taylor Swift que está fazendo um puta sucesso e quando foi anunciado as pessoas ficaram malucas e tudo mais. Mas é isso, assim, isso não apaga que o negócio foi... Estrondoso. Estrondoso. Você viu que teve uma menina que saiu correndo com... Com pôster no cinema. Achei muito legal isso. É maravilhoso. E um guardinho correndo atrás dela. O Eras Tour fez 97 milhões só no mercado americano e 130 milhões no mundo todo. Cara, isso é muito... Aí eu resolvi fazer um joguinho aqui com você e com o Bubu. Nós vamos comparar o primeiro final de semana doméstico. Vamos pegar esses 97 milhões de dólares do show da Taylor Swift e vamos comparar com outros grandes blockbusters que tivemos esse ano. Eu quero ver como é que vai ficar a queda de Eras Tour. A gente vai ter que semana que vem vocês vão ter que falar sem mim. Tudo bem. Mas olha só, Bubu, quem você acha que fez mais dinheiro? Eras Tour ou Missão Impossível 7 no primeiro final de semana? Putz, Eras Tour. Eras Tour. Missão Impossível... Eras Tour fez 97 milhões e Missão Impossível 7 fez 54 milhões. Mano, 54? 54. Foi ruim. Foi bem ruim. É. Agora eu vou trazer um peixe grande. Quem vocês acham que fez mais dinheiro no primeiro final de semana nos Estados Unidos? Eras Tour ou Oppenheimer? Foi Oppenheimer. Eu tô tentando lembrar. Eu não lembro a bilheteria. Eu acho que foi Eras Tour. Eras Tour fez 97 milhões. Oppenheimer fez 82. Uh, quase. 82 milhões. Quem vocês acham que fez mais dinheiro? Eu lembro que ele abriu bem, mas ele não abriu tão bem. Barbie abriu melhor. Acho que Barbie passa. Não, Barbie nem coloquei aqui. Barbie passou. Então, eu vou trazer agora aqui cinco grandes blockbusters. Qual vocês acham que fez mais que o Eras Tour? Flash, Velocity Furious 10, John Wick 4, Transformers, Indiana Jones. John Wick 4. John Wick 4 fez apenas 73 milhões. Só? Nenhum desses bateu Eras Tour. Mano, eu vi nenhum deles. Nenhum. O Flash fez 55. Nossa, isso aí foi uma pergunta capciosa. Foi, pegadinha. O Flash fez 55 milhões. Velocity Furious 10 fez 67 milhões. John Wick 4, 73 milhões. Transformers, 61 milhões. Indiana Jones, 60 milhões. Mas eu chutei bem porque é o maior da lista. Sim, foi. Foi. Eu gostaria de dizer que eu assisti John Wick 4 esse final de semana. Três horas. Não, mas para. Ele é bom demais. De porradaria. E a cena da escada? Você riu? Qual cena da escada? Que ele sobe, sobe, sobe. Ele tá uma bicuda que rola. A gente riu demais. O cinema riu inteiro nessa hora. É maravilhoso. Mano, John Wick, ele não tem medo de passar vergonha. Ele não tem. É maravilhoso. É maravilhoso. E você acha que cabe um 5 ou tá bom? Eu acho que o Keanu Reeves quer jogar a toalha. Ele tá assim... Deu. Deu, galera. Chega. O 5 vai rolar. E detalhe, não saiu no streaming ainda John Wick 4, né? Não, verdade. A gente pagou o aluguel. 11,90 no Prime Video. Ah, já baixou bastante já. O quê? Já baixou bastante. Sim, sim. Então você senta e tralala. Não, a gente pagou 11,90 para alugar no Prime Video. Três horinhas de filme. E a gente teve que pausar inúmeras vezes porque o Círio estava com diarreia. Mas esse filme você tem que ver no cinema. É bom demais. Não, foi ótimo ver em casa. Delícia, né? Foi. Porque eu pude pausar. E é isso, Rubuzinha. É isso. Vamos lá. Começar aqui o... Perguntinhas marotas. Perguntinhas. Esqueceu? Como que faz? O Superchat tá aberto, pessoal. Você pode mandar agora a sua pergunta aqui no Bate-Papo pelo Superchat. Ou se você não quiser mandar aqui pelo YouTube e quiser mandar depois, não conseguir assistir ao vivo, Alinoca, o que eu faço? Não tem problema. Entra lá no Instagram, arroba bclemente22. Manda um alô para o Bubuzinho que ele vai te dar todo o caminho das pedras para você mandar uma perguntinha marota. Mas eu gostaria de dizer que a gente tá renovando aqui os nossos votos com a nossa guilda dos tagarelers. O nosso Producers Room é um grupo exclusivo para quem gosta de ficar debatendo sobre as notícias, para quem acha que falando de nada não é suficiente. Você entra lá, é só você assinar o clube de canais e aí você vai ganhar o link de acesso para o nosso grupinho no Telegram. Você não subiu o preço ainda, né? Não. E esse grupo é muito privilegiado. Por exemplo, essa semana, falando de nada, saiu numa quinta-feira. É. Quem é do grupo já sabia que ia sair numa quinta-feira. Por que saiu na quinta? Por causa da estreia do Assassino da Lua das Flores. Ah, é verdade. Nossa, eu gravei meu cérebro. Eu falei, não, mas o da Miriam saiu na quarta. Sim, não, só dessa semana. Essa semana em especial. A galera já sabia que a Mica ia participar. Já. Quando o Rafa Montes veio, a galera sabia. Pode mandar pergunta só quem é do grupo. Então, esse é o grupo do privilégio, tá? Então, se você quiser estar mais próximo da gente, faça parte lá da Guilda dos Sagarelers e assine o clube de canais lá no YouTubinho. Michel... Mensalzinho barato. Michel voltou de folga e esqueceu como que faz o serviço do programa. Não, mandou mesmo. Mas o que que eu... Eu tenho você. Para o que eu preciso lembrar? É melhor. Vamos lá. Estou brincando. Eu nunca faço a pauta desse programa. Só quando o Michel não está aqui que eu faço a pauta. Na maioria das vezes eu chego, sento e gravo e vou embora. Vamos começar aqui com o perfil Desenhos por Encomenda. Olha só. Maria Vitória Araújo Berte Fonseca. Caraca, que nomão, Maria! Muito bonito. Olá, Linoca, Michelito, Bubu e Pedrinho. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Ótimo, e tu? Aliás, rapidinho, não esqueça. Encontrei uns três tagarelos lá em Pipa. Mentira! Mandou um beijo para você, mandou um beijo para o Bubu. Muito legal. A minha pergunta é mais um relato do que pergunta. Há alguns programas, o Michel comentou que gostaria de saber como foi feito o pitching de Cangaço Novo. E acho que posso responder um pouco. Mora em Curitiba e no meio de setembro teve um evento de roteiros gratuito aqui que foi produzido por uma grande amiga, o Friaca. E eu tive a oportunidade de participar de um painel com os criadores da série Maria Bardã e Eduardo Melo, um casal super fofo e gente boa. No painel, eles contaram toda a trajetória de dez anos desde o momento em que eles tiveram a primeira ideia de Cangaço Novo até o momento que ela chegou no Prime Video e todos os seus percalços e angústias. Que demais! Foi extremamente revelador e inspirador ao mesmo tempo. Mas sobre pitching, depois de terem treinado um pouco com os gringos, eles decidiram criar um site sobre o Nordeste brasileiro, contando desde a história até o bioma da região, para que pudesse ser mais fácil dos executivos conseguirem entender e mesmo assim ouviram perguntas como cara, isso é muito legal, mas os personagens não poderiam ser um pouco mais novos? Enfim, ficou mais longo do que eu desejava, mas eles são incríveis e fica a sugestão para vocês os convidarem para o podcast e poderem ouvir em primeira mão. Adorei! A gente pode chamar eles mesmo. Não, gostei demais, demais, demais. Mas é para vocês entenderem também que uma série não se faz assim, eles demoraram 10 anos desde a primeira ideia até emplacar o bagulho. Olha que estratégia legal, eles criaram um site para me explicar a cultura nordestina, para os executivos internacionais, até ficar mais assim, ó, a gente está aqui o link, dá uma olhadinha aí. Cara, mas de novo, eu conheço muita gente de estúdio, eu conheço muita gente por trás dos bastidores também, a gente tem conhecido cada vez mais por causa do falando de nada, grande privilégio aliás. E é muito doido como as pessoas falam, vender ideia brasileira para gringo é praticamente impossível, porque eles não entendem. Parece que, tipo, eles querem mudar umas coisas, você fala assim, não faz sentido você mudar isso. Então é complicado. Imagina a Dinorah mais nova, pelo amor de Deus, foi perfeito do jeito que foi. Bora lá para o próximo Pix da Alegria, Ricardo do Livros em Diálogo. Um beijo, Ricardo. Olá, Aline, Michel, Bubu e Pedrinho, adoro vocês e aqui vai meu biscoito. Tem uma página literária nas redes, que é arroba livros sem diálogo, onde meu objetivo é ajudar as pessoas a gostarem mais de ler. Difícil, né? Pergunta. É difícil. Uma... É, um tema que gosto muito de falar é sobre livro versus adaptação. Esse ano ainda temos Percy Jackson e os novos Jogos Vorazes, né? E aqui vai a minha pergunta. Qual filme, série e adaptação literária vocês estão ansiosos, seja lançamento em 23 ou 24? Obrigado. Observação, sempre deixo o like e assisto até o final esperando ver algum susto na Aline e nunca mais. Cadê os sustinhos? Não. Rodrigo, porra, velho. É, Assassinos da Lua das Flores é uma adaptação literária. Muito bom, Alinoca. Muito bom, quer amarrar com o Merchan. Isso aí. Gostou, gostou? Maravilhosa. Cara, é muito bom. E parece que a adaptação do livro é bem boa mesmo. Então, vale a pena. João Vitor Monteiro. Beijo, Joãozinho. Beijo, Joãozinho. Olá, Bubu Michel, Aline Pedrinho e convidado. Não estamos com convidado. Hoje estamos só com Alinoca e Chechão. Mas eu amo que as pessoas já estão mandando convidado. É. Porque sabem que a gente está chique, Michel. Está, está em uma toada boa aí. A gente está em uma toada boa. E no começo do ano que vem vem um que é muito massa que eu cavei. Esse foi eu que cavei. Excelente. É meu primeiro Pix da Alegria, mas na verdade não tenho pergunta. Apenas gostaria que vocês mandassem parabéns para minha irmã Glória que faz aniversário neste dia 16 de outubro. Nós somos do Universo Miga já há um bom tempo e ela me apresentou falando de nada no começo do ano. Desde então, nós sempre assistimos juntos e comentamos as pautas do programa. Às vezes até discutindo um pouco, mas sempre com muito amor. Enfim, esta mensagem é para mandar um feliz aniversário para a minha melhor irmã do mundo e um beijo para vocês do melhor podcast do mundo. O que é o nome da irmã dele? Glória! Parabéns para você! Oi, oi! Nesta data querida muitas felicidades Vai Glória! Muitos anos de vida! Go Glória! It's your birthday! Tadinha! Parabéns Glória! Justo o aniversário da Glória falando de nada não saiu no dia 16, foi no dia 17. Pois é, infelizmente. Não, 16 é hoje, né? Ah, desculpa. 16 é hoje. Então eu falei errado. Parabéns Glória! Feliz aniversário! Tudo de bom para você! Que bom que vocês são tagarelers! Que bom que vocês discutem! É isso, assim, é meia hora de tapa sem perder a amizade, entendeu? Tem que ser! Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo companheirismo e é isso! É isso! Pode trocar ideia, pode discutir com amor, sim! Sim! Tá liberado! Júnior Manédio! Um beijo, Júnior! Uma pergunta meio atrasada, mas que me intriga até hoje. Qual foi o motivo de Anéis de Poder ter sido esnobada pelo Emmy? Eu acho a série tão linda! Esta falta de reconhecimento pode refletir em investimentos menores do Prime e eles começarem a produzir séries de qualquer jeito? Sou muito fã do trabalho de vocês! Um beijo para todos! Pode ter sido falta de lobby! É, eu confesso que fiquei surpreso de Anéis de Poder realmente não ter aparecido mais nas categorias técnicas, pelo menos. Mas não dá para saber por quê, não existe um motivo assim, é por isso. Isso normalmente não é aberto, mas eu acho que a sua teoria talvez seja a mais coerente, falta de lobby. Eu não lembro o que aconteceu naquele ano, mas às vezes os estúdios têm que tomar uma decisão difícil, que é escolher uma série que eles vão fazer mais lobby, investir mais dinheiro para aquela série ter um potencial maior. E às vezes... Gente, de novo, não sei o que estava concorrendo, o que tinha junto da The Prime Video no mesmo ano, mas às vezes a Amazon tomou uma decisão de dizer esse ano não vamos investir no lobby de Anéis de Poder, vamos investir no lobby da série Y. E quanto ao investimento do Prime, eu tenho zero medo, porque ninguém tem mais dinheiro que o Prime. A Apple tem dinheiro para caralho. É, mas eu acho que ninguém tem mais que... É, pode ser, tem uma boa concorrente, mas o Prime Video é dinheiro infinito e o compromisso deles com a franquia do Anéis de Poder já está no orçamento. Já está. Os próximos cinco anos já está resolvido isso aí e vai ser muito, muito dinheiro. Se tem dois streamings que eu não tenho medo de dinheiro, é Prime Video e Apple TV+. Você está gostando de Morning Show? Eu não estou vendo Morning Show. Eu estou gostando muito dessa temporada. o trailer do Monarch, que é a série da... Dos monstros. Véi, está bonito o trailer. Está bem bonito. Está lindo. E os efeitos especiais, está um bagulho. Está mesmo. Absurdo! Inacreditável. E pelo que eu entendi, vai linkar com o novo filme. É isso mesmo. Eu não sabia disso. É isso mesmo. Muito doido. Também estou empolgado com essa série, parece ser bem boa. E eu estou amando o Jim V também. Ah, o Jim V, cara. Nossa, que alegria. Cara, é uma série série. É série, é série, é seriado de verdade. Nossa, que acerto, cara. Episódio semanal que termina o episódio e você fica assim, cadê o próximo? E o próximo é só na semana que vem. É isso. Estava com saudade de uma série assim. Pô, realmente muito bom. Luiz Buzi Blumann. Olha aí. Um beijo, Luiz. Boa tarde, Bubu, passando meu biscoito. A Mikann é muito fofa e uma ótima convidada. É verdade. Poderia voltar mais vezes. Voltará. Só convidados fera. Bubu gostaria de uma singela sugestão de dois convidados. O Bruno Sartori, que trabalha com inteligência artificial. Dick fake, né? Ele faz parte do Lady Night da Tata Werneck e foi homenageado pelo Silvio Santos em 21-22. Em seu programa pela inteligência artificial, que fez do Silvio Santos apresentar o Jornal Nacional. Inclusive, o Bruno curtiu uma publicação que marquei vocês no Insta. Seria muito legal algum dublador ou dubladora. Não esqueci, Alinoca, queria tentar. Lindo depoimento do Bubu no Derivado Cast sobre seu pai. O meu também está no céu há 18 anos e esperou fazer 18. E um mês depois do meu aniversário, ele foi. E está morando no céu. Forte abraço, Bubu. Michelito Pedrinho, um grande beijo para Alinoca. Valeu, Luizinho. Nota 10. Muito obrigado. Agora vamos aqui com o Pix da Júlia. Rodrigues. Um beijo, Ju. Olá, Alinoca, Michelito, Bubu, tudo bem com vocês? Beijo, Ju. Uns meses atrás, eu mandei uma pergunta aqui pedindo dicas para quem queria começar a trabalhar na área. Mas com a correria do dia a dia, acabou não rolando de imediato. Mas depois de um tempo, comecei a elaborar um projeto que foi ao ar semana passada. Um Instagram chamado arroba Maratona em Cena, onde dou dicas de filmes e séries de um jeito simples e prático. Gostaria de pedir a ajuda dos tagareles para irem lá dar uma força para a gente bater a meta dos 100 seguidores. Queria saber de vocês se quando eram mais novos tinham muita vergonha e como fizeram para superar isso, já que eu quero muito conseguir fazer conteúdos com o meu rosto, voz e até mesmo postar sobre no Maratona em Cena. No meu Instagram, pessoal. Mas minha timidez me atrapalha muito. Obrigado por estarem sempre aqui. Vocês não têm nem ideia de como alegram e trazem esperança à minha vida. Beijo e boa semana para vocês. Muito obrigado, Ju. Um beijo para você. Eu nunca tive vergonha. Eu sempre fui assim, sem vergonha. Você foi descarada, né? Eu tive vergonha por muito tempo na minha vida. Eu não gostava muito de falar em público. Eu tinha preguiça. Eu nunca fui tímido, uma pessoa tímida. Mas eu não gostava muito de falar em público, de dar as caras da tapa. Eu sempre fui um cara que eu imaginava que a minha carreira na verdade seria por trás das câmeras, pelos bastidores. Produzindo, escrevendo. Todo mundo ia perder essa personalidade. Está vendo, Júlia? Não pode. Porque o mundo vai perder a personalidade que é a Júlia. Mas foi na faculdade de comunicação. Eu estava lá numa aula, a gente tinha que gravar uns spots de rádio, tal, não sei o quê. E um dos professores falou, meu, ó, é o seguinte, quem está com vergonha de falar no microfone, te fala uma coisa. Vocês estão fazendo faculdade de comunicação. Não pode ter vergonha de se comunicar. Eu falei, caralho, é burrice mesmo. Então vamos lá. Aí nesse momento na faculdade que eu comecei a tomar a frente de representar o grupo, ir lá falar em público. Coisa pequena, gravar o spot lá. Aí você nem aparece. É só a voz, mas dá vergonha. Eu tive o privilégio também de tocar o Podmaníacos por muito tempo. Que era maravilhoso, aliás. E no começo era dar aquela vergonha, dar aquela insegurança. Mas é isso. Eu acho que não tem forma melhor de você superar isso do que ir colocando o pezinho assim na água de pouco em pouco. Então grava uma locução de um conteúdo, grava um podcast, depois você coloca seu rosto em câmera. E isso, com o tempo, você vai pegando gosto, você vai pegando... Vou dar até um... Pô, nós temos um exemplo aqui de uma comunicadora que se diz tímida, introspectiva, que é a Mikannn. A Mikannn é uma das melhores comunicadoras que nós temos no Brasil e ela é uma pessoa muito tímida. E olha como ela tem uma desenvoltura legal com câmera, olha como ela trabalha a voz dela. Ela não é aquela pessoa que fala alto, que grita, sabe? Não é tipo o jovem nerd. Não é. Mas cara, olha que exemplo de excelente comunicadora. Mas é outra, é que a Mikannn eu também acompanhei de perto o crescimento dela. Desde o início, de quando a gente começou a fazer vídeo, até hoje em dia, que ela, enfim, deslanchou. A Natália Bride também era outra pessoa. É que eu conversei muito com a Ná ao longo do desenvolvimento dela, dando dicas e tudo mais. E hoje ela é, cara, uma pessoa super criativa, que consegue fazer conteúdos muito bacanas, que tem uma opinião muito massa e que se expressa muito bem. Então, é um trabalho contínuo pra quem é tímido e não tem essa... não tem essa desenvoltura em frente de uma câmera ou até com o microfone. Porque tem gente que não consegue com o microfone também. Tem que ir treinando, tem que ir fazendo. Às vezes faz e não posta. Faz e, sabe, vai fazendo, faz uns 5, 10 e não posta. Quando você chegar num que você fala, putz, esse aqui eu achei que ficou bom. Daí você posta, sabe? Enfim, eu tô dando opinião aqui, mas eu nunca fui assim. Eu sempre falei, bora, eu faço. Que bom. Eu tenho na minha vida que as pessoas, cara de pau, elas têm uma vida melhor, sabe? Tem uma vantagem... Não uma vida melhor, vamos lá. Mas tem uma certa vantagem na vida, tem cara de pau, sabe? É, porque eu acho que você... É isso, assim, tipo... Mano, você vai assistir as lives das migas. A gente não tem medo de passar vergonha. Isso é importante. A gente penteia... Porque meu cabelo eu não posso pentear, senão eu fico parecendo um cotonetão, assim, ó. Ele arma inteiro. Não fica um look legal, gente. Acho lindo em algumas pessoas. Em mim... Já parti meu cabelo no meio, que é outra coisa que eu não faço. Já me pintei de branco e fiz um batom borrado de zumbi que as pessoas falavam que eu tinha saído da balada. Já fiz de tudo. A Natália já se pintou de verde, entendeu? É isso. O mundo vai passando e depois você pensa, o que eu perdi com isso? Nada. Perdeu mais vergonha. É isso. Excelente. Francisco Mazui. Um beijo, Francisco. Olá, Aline Michel, Bubu Pedrinho e quem mais estiver por aí, como vocês estão? Volta, Mica... Ele fez a hashtag aqui, Volta, Mica... Voltar. Volta, Ícaro. E aí, Tagarelers, bem-vindo ao Falando de Chico. Sim, Bubu, você fez essa piada, então eu vou fazer. Brincadeira, hoje vai ser mais rápido. Primeiro, se a Mica já nasceu com 60 anos com o nome dela e eu nasci tipo Benjamin Button, São Francisco de Assis é dos anos 1200. Não. Só pra ter uma ideia, vai. Eu brincava sobre isso com o Prandas, porque o nome do Prandas é Claudio Prandoni e eu falava, é muito nome de pai. Quando eu ia pra escola, na minha escola tinha um sistema de som que eles chamavam as crianças e aí, às vezes, eles falavam o nome da pessoa que estava indo te buscar e parecia muito, tipo... Fulaninho, Vitor, Cláudio Prandoni, seu pai, veio te buscar. E Francisco Mazui também é nome de pai. Tipo, é um nome que você dá uma nossa... É imponente, é forte. Aline é um nome de... Essa criança aqui, entendeu? Então, às vezes, eu queria ter um nome, mas... O segundo ponto dele aqui, a Comissão Parlamentar aprovaram a proibição do casamento homoafetivo. Mano, que loucura é isso. Acho engraçado que o motivo principal da justificativa é a procriação. Por isso, não pode casar. Daí, eu fico pensando, e quem é hétero, mas é estéreo, ou não quer ter filhos, que não vai procriar também, vai ser proibido de casar? Ainda tem um longo caminho para percorrer, para se concretizar, e acredito que barra antes. Mas fica aí essa informação. E fica o convite para você que tem amigos e familiares da comunidade LGBTQIAPN+, e que os ama. Está aí uma grande oportunidade de fazer barulho contra esse absurdo. Isso não é lei, isso é uma comissão que aprovou isso aí. Mas assim, só de ter esse passo já é um absurdo. Eu tenho total certeza, eu não consigo acreditar que isso vai virar lei. Eu não acho que isso vai virar lei. Não vai virar lei. Mas só de ter passado nessa comissão já é assustador, já é bizarro, já é ridículo. E eu clamo para todo mundo que não faz parte da comunidade, que é hétero, que é cristão. Gente, não entrem nessa. Isso é errado. Você não pode querer privar duas pessoas que se amam de se unirem só porque elas são do mesmo sexo. Isso é equivocado. Ele deu um exemplo ali de pessoas héteras que não querem procriar. Minha noiva Lu e eu, nós temos esse voto, a gente não quer ter filho. E aí? Por que vale mais do que as pessoas do mesmo sexo? É errado. A gente não pode ter esse ódio no coração, mesmo quem não é da comunidade. Não entrem nessa. Não apoiem. Isso está erradíssimo. Eu sou um cara que cresceu na igreja. Eu faço parte da comunidade cristã. Eu conheço as pessoas que têm bom coração. Não entrem nessa. Isso aí está, assim, é assustador. Isso é um retrocesso. A gente não pode retroceder. É literalmente um retrocesso. A gente tem que avançar, sabe? Isso é absurdo. Isso é ridículo. E eu tenho total confiança que isso não vai adiante. Porque, cara... Aí acabou, velho. Porque se isso vira lei, cara, acabou. Fudeu. Como é que você, sabe, repreende, limita os direitos das pessoas dessa forma? Você está... Nossa, é remotante. Eu fico... É isso, assim, tipo... Complementando brevemente o que o Michel falou, eu acho que quando as pessoas estão pensando nisso, cara, tem tanta outra coisa que é importante de verdade para ficar pensando do que ficar fazendo... Isso é picuinha para mim, sabe? Isso é mesquinhez. É você querer tirar algo que é um direito das pessoas... Que já está garantido, cara. Que já está garantido. Que, mano... Desculpa. Ninguém vai se machucar com isso. Não existe uma alma que vai falar nossa, estou perdendo com... Ninguém. Muito pelo contrário. As pessoas só vão ganhar com isso. O Renato estava até me mostrando um reel esses dias que era um cara... O vídeo começa muito errado. É um cara, um careca, que é muito hétero e aí ele está vestido de kimono. E aí ele fala vou aqui te mostrar como se defender de alguém que... Como que é? Que é a favor do casamento gay. E aí ele fala... Aí ele fala assim se alguma pessoa vier te pedir em casamento, você fala não. E aí a pessoa vai embora. E serve para casamento hétero também. Por que isso, velho? Cara, eu não consigo compreender as pessoas que já são casadas. Deixa os outros casarem. Para de cagar regra. E outra, né? Isso daí envolve um monte de outras coisas, né? Porque um casal ele tem plano de saúde. Ele tem um monte de coisa que quando é casado ele desenrola. Bubu, adotar filho. Tem tanta criança aí precisando ser adotada. Aí a galera tem que abrir empresa para fazer como se fosse uma empresa a união estável deles. Porque não pode procriar. Mas tem um monte de gente aí procriando, largando o filho sozinho, sabe? E aí os casais que já são casados que querem ter um filho não podem adotar. Ah, fala sério. Olha, eu concordo 100% com o Michel. Eu estou aqui na expectativa na esperança na certeza de que isso não vai pra frente porque não faz sentido. Não faz sentido. Exato. Terceiro Essa greve foi muito boa para a minha lista de séries que preciso terminar. Eu falei? Finalmente estou conseguindo terminar Supernatural que eu havia parado na oitava temporada. Francisco Supernatural Tá certo? Francisco Você teve três meses para assistir tanta coisa e você está vendo Supernatural Francisco Ele está certo? Mas assim eu não senti que houve uma pausa em série para a gente maratonar coisa velha, não. 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 Para mim continuou saindo o mesmo tanto de série como sempre saiu. Está rolando. Me obriguei a terminar todas as minhas séries incompletas antes de começar uma nova. Vocês também têm listas de séries que precisam terminar? Eu uso um app chamado TV Time e por último Eu acabei de perceber que eu mando pix e não havia me inscrito como membro. Vou corrigir isso hoje ainda. Não sei se serei ativo no grupo do Telegram pois estou afastado das redes sociais mas estarei apoiando vocês também. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. O grupo do Telegram da galera que assina o clube de canais é bem de boa. Bem de boa. É bem legal. Não fica estorvando o dia inteiro. É uma galera boa que coloca pauta relevante não tem spam. Você pega um monte de pauta de lá não pega? Cara, eu me inspiro muito e converso com a galera lá estou sempre de olho é bem legal. Vale muito a pena não é que esses grupos chatos não. Francisco, a gente te ama volte sempre seja membro comente o que você quiser está autorizado a gente ama o Francisco. Francisco está sempre lá na live das migas também. Maravilhoso. E o nosso querido falando com o Chico encerrou falando de nada. Temos? Temos. Ô saudade que eu estava de gravar esse podcast maravilhoso. Tava. Bom demais. Michel, agora eu vou ter uma pausinha de você de novo. Ah, que absurdo. Já é semana que vem que você não vem? Já é semana que vem. Não, já é semana que vem. Eu viajo domingo agora. Ah, tá. Então talvez eu precise rever meus planos aí. E eu vou dar um leve spoiler aqui. Eu vou pra Paris. Munamu blé de la blé de blu blá blé O problema é que eu caí num buraco de minhoca no Instagram porque eu vi um reel apareceu pra mim um reel falando que está rolando uma infestação de bad bugs em Paris. Puta, justo pra Aline apareceu isso. E é tipo uma infestação uma própria infestação. Nossa, você vai... Uma infestação de verdade. E aí desde que eu interagi com esse reel porque eu mandei, né, pro Renatinho eu mandei pras meninas eu mandei pá só aparece isso e eu estou em completo e absoluto pânico. Você vai levar lençol de casa? Não vou levar lençol de casa mas eu caí um reel lá pra mim que fala assim como cuidar pra que você não leve bad bugs de volta? E basicamente você tem que chegar no hotel colocar a mala em cima daquele estribo que eu sempre ponho mas aí você tem que desfazer a cama e olhar os cantinhos do colchão e eu vou fazer isso e aí a minha dúvida que está na minha cabeça agora é eu desfaço porque eu sou dessas eu não quero incomodar eu não quero causar entendeu? E a minha dúvida é eu desfaço a cama e eu mesma rearrumo depois ou eu desfaço a cama e falo Oi, eu olhei aqui só pra ver se tinha bad bugs você pode vir arrumar minha cama, por favor? Eu arrumaria. Né? Arrumaria. Nesse caso eu arrumaria. É que cama de hotel aquela cama que eles fazem com aquele envelope e eu com essas unhas desse tamanho aqui a possibilidade é eu quebrar uma unha fazendo a cama de novo mas você vai levar um laizol já pra dar espreada no colchão? Eles não morrem. O quê? Como assim não morrem? É uma das pragas mais difíceis de você se livrar na face da terra tem uma amiga minha a Cláudia que mora na Alemanha Então peraí se não tem o que fazer relaxa, filha deita e desencana Mas eu vou trazer de volta? Não, mas não tem o que fazer? Eu achei que se você ia olhar se tivesse ia lá e matava mas não tem o que fazer Mas o que faz esse bichinho aí? Hã? Ele se alimenta de você é tipo um pernilongo só que ele mora no colchão É, percevejo Você não conhecia? É bichinho que tem colchão o percevejo É que aqui não tem muito Também A caro é menor do que o percevejo O percevejo é um bicho A caro não é um bicho Então você consegue ver a olho nu o percevejo Ah, você consegue ver a olho nu o percevejo E ele fica com uma bondinha grande de sangue Então, a Cláudia Puta que pariu A Cláudia que é essa minha amiga que mora na Alemanha teve uma vez que ela teve uma infestação de percevejo na casa dela Ela demorou três anos pra conseguir se livrar do percevejo pra valer assim Porque ela fazia dedetização não passava Fazia de novo não passava Trocou de colchão não passava Tipo, não passava Aí, Alinoca como é que vai ser? Falando de nada online então, né? Vai trazer percevejo pra casa Eu não, eu vou trazer Vocês estão aí me zoando Eu vou fazer bem e vou me esfregar bem e vocês pegarem o percevejo E você senta bem na cadeira que o bubu senta no derivado Olha lá Puta que pariu Eu vou ter que ficar olhando os cantos da cadeira Já era, bubu Mas enfim Torçam por mim A viagem vai ser muito, muito legal Eu tô tentando não deixar isso atrapalhar a minha experiência na viagem Você não falou você é forfã ou por trabalho Trabalho, óbvio Quando é que eu viajo forfã? Nunca, entendeu? Porque a gata é pobre Mas enfim Vou a trabalho mas eu vou no domingo e volto só na sexta-feira seguinte na quinta, né? Eu saio de lá na quinta e chego aqui na sexta E vai ser uma viagem de algo que eu nunca fiz antes na minha vida Vai ser incrível E aí? Fica de olho no meu Instagram se você ainda não me segue Aline Diniz Eu acho muito louco a galera que não nos segue no Instagram e no Twitter Porque tem um monte de gente perdida que não sabia porquê que não tem falando de nada Gente, é só que só não sabe quem não segue ou quem não faz progresso do Grupo Telegram Então seja mais próximo você está convidado a ser mais próximo de nós E tem muita gente também que não segue o Falando de Nada no YouTube Tem que se inscrever Tem que se inscrever É isso É isso Temos? Temos Beijo, meus amores Até novembro